Por que nós somos passageiros e a população é permanente? Nós precisamos criar políticas públicas e criar espaços de empoderamento da população onde mesmo quando o governo sair, a população esteja tão forte, meu companheiro Bruno Barrosa, que é da região e é secretário de Transparência Pública também da Saúde do Pessoa, eu esqueci dele já naquele momento, estou registrando agora, um espaço de empoderamento onde a gente possa claramente dar poder à população, onde a população possa saber os passos e possa definir alguns critérios que são fundamentais. E o primeiro deles refere-se exatamente ao futuro, ao dinheiro, ao recurso público. O recurso público não pertence ao prefeito, não pertence ao governante, não pertence à população. E para a população precisa voltar. Então nós já votamos e não inventamos não, porque isso desde 70, 80 anos atrás, a Itália faz nas suas mais diversas cidades. Outras experiências significativas do mundo aconteceram. Essas experiências onde a população se reúne para poder definir as prioridades, o que fazer com o dinheiro que pertence a elas. Ou seja, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos uma experiência importante, em uma cidade pequena, aqui no litoral do Ceará, chamado Itapuí, na época eu governava pelo PT, porque eu cuidava, eu tive uma oportunidade de conhecer, de debater, de aprender um pouco. Isso é em 88, 90, naquela época, tivemos a oportunidade de uma população se reunir. E nós, na região Pessoa, fizemos isso. Nós montamos uma coisa chamada orçamento democrático, onde não discutimos obras, nós discutimos prioridades. E por que a gente não discute obras? Por uma razão muito simples. Porque o orçamento democrático não é para fazer uma disputa entre uma rua e outra rua, não. Porque se tem duas ruas que não tem orçamento, se a gente colocar para votação uma ou outra, você vai ter uma briga danada, que ao invés de unir, você vai desunir o povo. Nós queremos um orçamento para dar poder ao povo. Não é para jogar o povo contra o povo, não. Já que, claramente, uma prefeitura não tem condições de fazer tudo o que se precisa num único espaço de tempo. Então, é fundamental você trabalhar com as prioridades, ao invés de trabalhar com as obras. E nós criamos o ciclo, inclusive, dentro do Orçamento Democrático, a gente está subordinada na Secretaria da Transparência Pública, o companheiro Antônio Patrosa, nós criamos o ciclo, onde a população é chamada todos os anos. Nós estamos no quinto ano para a felicidade nossa. É o maior orçamento democrático, termos de participação popular, que a gente já tem uns cinco anos. Nos cinco anos, 155 mil pessoas participaram assinando. E há algum evento do Orçamento Democrático. É muita gente. É muita gente que sai de casa, de noite, sai de casa, se os plenários, que o plenário terminava 12h30 às doigt, a última plenária vai para o Castelo Branco. O que me chamou a atenção foi a quantidade de pessoas ingrosas, presentes, falando, reivindicando. Enfim, uma coisa que me chamou a atenção. Pessoas com 82 anos, a maioria das mulheres se mobilizam mais que os homens. A maioria é 82 anos, 85 anos, 78 anos. Isso me deu uma ideia e uma responsabilidade educada. Ou seja, as pessoas construindo e gerando credibilidade nesse processo. Porque se não for verdadeiro da parte do governo, as pessoas percebem. Percebem e recuam. Aí não adianta achar que o Constituto Democrático é grife. O Constituto Democrático não é grife, é prática. Você tem que chamar as pessoas e alocar com a verdade e, ao mesmo tempo, avançar, colocando que os investimentos possíveis de serem feitos deverão ser feitos respeitando as prioridades definidas em cada comunidade. É por conta disso, e só por conta disso, que nós inventamos dados passados por pessoa. Nós construímos oito grandes escolas com recursos próprios, a partir do orçamento democrático. Nós construímos dez creches de escolas com recursos próprios, cada um com 120 crianças na parte do orçamento democrático. Nós semeamos mais de 15 grandes praças através do orçamento democrático. Nesse mês, inauguramos o Honório do Mateus, mês passado inauguramos o Gervásio Maé, que é um conjunto, na verdade, o maior conjunto construído na Era Lula, nesses seis anos, o governo Lula, já na cidade de uma pessoa, que é um conjunto que nós atendemos com série de grandes acontamentos, com 1.400 famílias de 100 tetos. Então, as famílias que não tinham terra, moravam em Martimona, nós viramos todo mundo. E colocamos dentro de casa, construímos uma escola, construímos PSF, construímos uma creche, e acabamos, assim, esse ciclo, que eu chamo ciclo da habitabilidade, da moradia, ao mesmo tempo, por desejo a condição de se viver bem, concluímos a semana retrasada, não até passada, com a inauguração de uma praça. E nesses três campos, alto o Mateus, esse mês, mês passado, de Evasio Maí, e no próximo mês, Rangel, uma coisa que unifica a escolha desses três locais como política, como praça, como ponto de convergência, é exatamente os altos índices de violência urbana. A gente está construindo praça, aonde a violência está mais presente, porque a gente percebe que as praças estão servindo para diluir a tensão social. Estão servindo para fazer com que aquelas comunidades que pouco se encontravam, e quando se encontravam, você tinha muita presença de grandes, de jovens, brigando entre si, a gente, e com a praça, que tem quadra participativa, quadra viadena, que tem novos de arte, cachorros culturais, que tem pista de skate, que tem pista de caminhada, que tem espaço para o aposentado, que tem parque infantil, ou seja, o conceito, e isso é uma política pública, o conceito é unir a família, e a família tem de uns dois anos até os 82, até o 90, o conceito é esse, e as coisas estão caminhando, e a gente começa a perceber, a parte, inclusive, de uma pesquisa feita pelo Universidade Federal da Paraíba, que nós vamos transformar em livro, sobre as praças que foram feitas, e o impacto delas na sociabilidade dessas comunidades, e o resultado é interessante, o resultado é muito, assim, é importante de você conhecer, porque você encontra casos onde as pessoas vizinhas faziam 5, 6, 7 anos que não se encontravam, e foram se reencontrar na casa, e destruindo aquela ideia, e derrubando aquela ideia, de que a população não vai sair de ver a televisão, não vai sair da frente do computador, para poder usufruir o espaço público coletivo, isso é falso, a população vai, basta que você construa as condições, porque, é óbvio, as pessoas precisam se encontrar, as pessoas precisam convergir, e eu acho que isso está sendo importante, e eu considero isso uma política pública, isso não é apenas uma questão de estética, de arquitetura, ou simplesmente, é uma questão de saúde mental, de saúde incorpólica, de necessidades humanas, que precisam se expressar, e, nas experiências que nós fizemos, isso tem sido, tem tido resultado extraordinário, né, agora, no final do mês, dia 30, nós vamos ter, essa volta do Mateus, que é um dos mais altos índices de violência, nós vamos testar lá, o que já testamos lá no, dia base de maio, né, exatamente a diminuição desse índice de violência, a partir do chamamento para a convivência responsável, solidária, das populações, então, quando a gente junta isso, e tudo isso vem dessa coisa chamada o assamento democrático, porque, é claro que talvez, qualquer governo, possa se considerar, tudo o inscrito, dos amizistados da população, mas, às vezes, não é aquilo que a gente pensa, às vezes, a população tem uma prioridade de saúde, por exemplo, ou tem uma prioridade de infraestrutura, e hoje, como o pessoal está muito presente na infraestrutura, nas primeiras plenárias de orçamento, nos primeiros anos, a saúde mudava integralmente, nós fizemos investimentos muito altos, mas muito altos mesmo, para vocês terem ideia, todos os hospitais da rede municipal de saúde, estão, foram ou estão sendo reformados, além desses, nós construímos um novo que foi o autotrauma, em conjunto com o governo federal, e abrimos um, que fazia 20 anos que estava fechado, que era o verde da boca, ou seja, a cidade de Ocessor, na contramão dos demais municípios do Brasil, ela chamou para ser a responsabilidade de provocar as escritas de funcionamento, e eu falo na contramão, porque poucos prefeitos, na verdade, querem saber que é o hospital, porque é caro, é trabalhoso, é caro e trabalhoso, imagina você com urgência e emergência na conta, é um negócio que, mas a gente tem necessidade, porque o trauma estadual, a gente não estava dando conta de tudo, nem a gente podia, simplesmente, jogar a rua quente lá, e comprometer o sistema de referências que a gente estava construindo de uma forma tão importante, dentro da rede municipal de saúde, já que lá, nós temos gestão plena, então nós vimos que ali esse hospital, você tem R$19.00, só lhe custei, por mês, nós passamos a gastar um milhão e quinhentos mil reais, é muita coisa.